Fico de coca, tu joga dentro, eu fico de lado Tu joga dentro, soca com força vagabundo A mim deixa de chota, soca com força vagabundo A mim deixa de chota, soca com força vagabundo A mim deixa de chota, soca com força vagabundo Eu fico de coca, tu joga dentro, eu fico de lado Tu joga dentro, soca com força vagabundo A mim deixa de chota, soca com força vagabundo A mim deixa de chota, soca com força vagabundo A mim deixa de chota, soca com força vagabundo A mim deixa de chota, soca com força vagabundo A mim deixa de chota, soca com força vagabundo A mim deixa de chota, soca com força vagabundo Se inscreva. Se inscreva.